Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal em que a gente conversa sobre saúde mental e o vídeo de hoje é para tirar uma dúvida que um paciente meu me perguntou e que está angustiando muito ele e eu acredito que pode ser a dúvida de algum de vocês e por isso eu vim conversar sobre isso, tá? Qual a diferença entre pensamento de morte, ideação suicida e pensamento sobre a morte em um quadro psiquiátrico especialmente em quadros de ansiedade e depressão? A gente vai fazer essa diferenciação agora e se você não está inscrito nesse canal ainda aproveita a vinheta que vai entrar e clica aí no inscrever-se e ativa o sino para dar uma olhada nos vídeos da próxima vez e agora a gente começa a nossa conversa Bom, pensamento de morte, ideação suicida e pensamento sobre a morte são coisas bem diferentes e é bem importante a gente fazer essa diferenciação porque não saber essa diferença pode gerar muita angústia Vamos pensar primeiro sobre pensamentos de morte Pensamentos de morte, pensamentos de morte são muito comuns em pacientes que podem estar com um quadro depressivo Nesse tipo de situação, a pessoa pode pensar pelo estado que ela está, pela degradação psíquica que ela está naquele momento com aquelas sensações horríveis, pensar que a morte pode ser uma solução Mas é aquela pessoa que pensa, ai se morrer me aliviaria, mas ela não quer morrer Ela não quer passar por isso, é aquela que imagina que se morresse de um jeito fácil no sentido do que ela constrói sem que ela precise fazer nada, nem causar em si nenhum sofrimento, tudo bem Ela pensa isso, se for assim, tudo bem Esse é o pensamento de morte que tem a ver com livrar-se do sofrimento Porém, a pessoa não tem coragem, nem tem vontade de se matar Não que o que se mata tenha a ver com coragem diretamente Mas é pra que vocês entendam exatamente aquilo que a gente está falando Certo? Esse pensamento de morte, de se livrar fosse mais fácil É bem comum quando a pessoa está em sofrimento depressivo Mas também quando ela está passando por um transtorno de estresse Até transtornos de ansiedade graves, isso pode acontecer Isso não quer dizer que ela tem um pensamento suicida A dúvida do meu paciente que eu falei pra vocês no início é exatamente essa Se ele tem pensamento suicida, se ele é um suicida e isso desesperou ele com essa ideia A outra coisa é a ideação suicida A ideação suicida é diferente do pensamento de morte Porque nesse caso a gente já está falando de uma estruturação do pensamento Para cometer algo contra si mesmo Entende? Na ideação existe um planejamento Existe uma possibilidade da pessoa fazer muito maior E aí a gente tem cuidado com isso Por isso a atenção sobre esse tipo de discurso Em paciente que está em sofrimento Por isso as campanhas em relação ao suicídio Para se observar e fazer essa diferenciação Porque na ideação a pessoa tem o desejo de morte E tem o planejamento de como fazer isso E o terceiro caso Que é o pensamento sobre a morte É muito comum em pacientes com transtornos de pânico Com transtornos de ansiedade generalizada Com fobia relacionada às questões de morte E também hipocondria Esse tipo de pensamento É aquele pensamento sobre a morte Mas no sentido de temor da morte De temor de uma doença que possa levar à morte É aquela pessoa que fica pensando o tempo todo E se ela morrer, se ela tiver uma doença grave Se ela tiver, e se alguma coisa acontecer E está sempre com pensamentos relacionados a isso E aí ela começa a desenvolver o medo dela mesma Porque ela começa a ter medo dos próprios pensamentos Medo daquilo que ela está pensando quando ela vai Ela chega a pensar coisas de Será que eu sou capaz de chegar numa varanda e pular Se eu estiver desesperado Tem situações de pacientes de pânico E isso eu ouço com muita frequência Que é Eu fico desesperada, doutora Eu acho que é capaz de Se eu estiver numa varanda Eu pulo de desespero Será que eu sou capaz disso? Isso é uma dúvida que gera na pessoa E aí isso pode ser um motivo Inclusive de aumento do desespero dela sobre isso Mas o objetivo desse vídeo é te esclarecer exatamente isso Nessa situação, especialmente porque aqui no canal Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem quase de ansiedade Nessa situação a questão não é que você tenha a ideação suicida O desejo de morrer e tudo mais E que você seja capaz disso Na verdade é exatamente o contrário Você tem medo da morte E na verdade, morte As pessoas às vezes têm muito pavor dessa palavra Porque se associa sempre morte Sempre, sempre a associação da palavra morte É feita com morte física Né? Morte do corpo E que é a nossa principal associação E nos sintomas ansiosos Você tem às vezes palpitação O primeiro pensamento da pessoa é sobre isso Sobre ter um colapso cardíaco e morrer Mas morte também A gente pode estar falando de morte de situações Morte de ciclos Morte de relações Morte de um período que você passa em um determinado lugar De um trabalho A gente precisa também entender O significado simbólico dos nossos pensamentos E quando se tem muito medo disso Muito medo dessas situações Você pode transferir a ideia do medo Medo de que você tem da morte Quando na verdade você está tendo medo Do fim de alguma coisa na sua vida Que não necessariamente tem a ver com morte física A outra coisa importante para se falar É que o medo de morrer Essa angústia toda Que pode acontecer e da pessoa Vir com esses pensamentos Nos quadros ansiosos Tem também uma relação direta Com a hiperestimulação da amígdala A amígdala é uma região responsável por nossa proteção E quando você está com uma desregulação Uma hiperatividade Uma amígdala muito reativa Os pensamentos sobre medo de morrer Também vão ser mais intensos Porque a ideia é que ela gere essa sensação E te proteja de tudo que possa levar a isso Só que a gente está falando de uma disfunção E não de uma função correta Quando ela está fazendo a função correta Ela está te livrando de situações de perigo Te avisando que é para você correr rápido Que o carro está vindo na sua direção Que tem uma pessoa suspeita vindo do outro lado E que consequentemente você tem que ter cuidado com ela Mas quando ela está nesse processo de desregulação Os pensamentos de morte podem vir O medo dela o tempo todo Por um problema realmente biológico E aí a gente tem que aumentar Gaba nesse indivíduo Que é o nosso neurotransmissor de calma Para que consiga pensar melhor Nos processos dos quadros de ansiosos De ansiedade generalizada, por exemplo Transtorno de pânico ou as duas coisas juntas Isso tudo fica muito misturado E por isso a pessoa tem dificuldade de pensar Até porque quando essa amígdala está hiperreativa A pessoa está tendo muitas crises Está com tudo alterado nesse sentido Fica difícil raciocinar e entender de fato O que está se passando O que esse pensamento quer dizer Por que está vindo isso na minha cabeça Então para te esclarecer Existe a parte biológica disso E existe a parte psicológica disso É extremamente importante lidar com todos esses conceitos E essas sensações Para entender de fato Do que você está com medo Às vezes algumas pessoas pensam Que estão com medo da morte Mas elas na verdade estão com medo da vida E de tudo aquilo que tem De enfrentamentos De coisas que vão precisar ser encaradas Para que essa vida aconteça Mas às vezes a gente monta a história Para a gente mesmo Nós montamos uma conversa conosco Que até tira de nós A capacidade de perceber bem Do que de fato a gente está com medo Daí a importância De tratamento de fato Psicoterapêutico De tratamento de alguma outra intervenção Que seja necessária Porque é um processo complexo Não dá para a gente simplificar as coisas E nem dizer Que todo mundo tem o mesmo motivo E que todo quadro é igual A gente tem que respeitar as sensações E entender O que cada uma delas está dizendo Em cada quadro Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Tenha te esclarecido exatamente sobre isso Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei Manda aí nos comentários Coloca aí Se esse vídeo te ajudou ou não te ajudou E compartilha com as pessoas Que você acredita que esse vídeo vai ajudar Porque são três assuntos importantes E que é preciso que a gente tenha clareza Especialmente Para não ficar apavorado Sobre aquilo que sente Sobre aquilo que pensa Porque a gente tem que na verdade entender O que está acontecendo Tá bom? E eu te aguardo Em nosso próximo vídeo Até lá